Mas o que que é isso? Que coisa horrível é essa? Mas que spelunca é essa que você escolheu, hein, Joel? Meu amor, o que que é isso? Fala mais baixo, você tá me fazendo passar vergonha. Passar vergonha? Você acha mesmo que eu tô ligando pra passar vergonha? Eu que é, tô passando é raiva com isso daqui, olha que coisa horrível, salada, só tem salada, a carne tá cruz, isso daqui tá horrível. Fred, para, se comporta, você tá dentro de um estabelecimento comercial. Mas quem você pensa que é pra dizer como eu tenho que me comportar? Fred, por favor, para. Você tá me fazendo passar muita vergonha, para. Eu não tô nem aí, você quer saber? Eu que não vou comer essa porcaria aqui, não. Tudo bem, se você não quer comer, não precisa comer, mas só para, não precisa fazer todos esses canos, fica quieto. O quê? Você tá mandando eu ficar quieto? Eu vou ter que pagar pra essa comida horrível, esse restaurante de péssima categoria que você escolheu, e você tá mandando eu ficar quieto, quer saber? Eu não vou pagar, é nada, você que se vira e paga essa conta. Tudo bem, se for isso, eu pago, pode ficar tranquilo, eu vou pagar. Mas só para, fala baixo, fica quieto, tá todo mundo olhando. Mas era só o que me faltava mesmo, agora eu tenho que me calar diante de uma comida horrível dessa, diante do estabelecimento de péssima categoria como esse, só porque você não quer passar vergonha. Meu amor, para, por favor. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, come logo essa comida pra gente ir embora pra casa, pra comer alguma coisa que presta. Tá, tá bom, mas chega, né? Já deu, chega. Meu amor, você tá dormindo? O que foi, Fred? Queria te pedir desculpa da maneira que eu agi com você mais cedo, na hora do almoço. É, eu acabei perdendo a paciência, me perdoa. Ah, tá bom. Agora deixa eu dormir que eu tenho que acordar cedo amanhã. Tá, eu vou deixar. Vou terminar de assistir o jogo lá na sala, tá? Licença. Tá, tá bom. Boa noite. Ai, mas o que foi agora? O que foi? Por que tá engorrada? Fred, eu tô cansada. Eu tô cansada. Você acaba de me humilhar na frente da minha família. Mas são bandas de folgados. Tô cansado. Toda vez que eu vou lá, eu levo carne, levo refrigerante. Eles são bandas de sangue e suga folgada. É isso sim que eles são. E o que que isso tem a ver de você me humilhar na frente deles? Te humilhar? Eu só disse a verdade. Que você reclama de tudo, que nada tá bom pra você. É só isso que você sabe fazer. Talvez porque você contribua pra isso, né? Sempre me humilhando dentro de casa, falando palavras negativas. Sempre. E eu falando palavras negativas? Você passa o dia inteiro reclamando de mim? Aposto que reclama de mim pro seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã, pra todo mundo. Não, Fred. Eu não conto dos nossos problemas pra ninguém. Pra ninguém mesmo. O que acontece é que dentro de casa, ficar aqui. Até parece que você é assim. Você adora uma fofoca. Olha só, Fred. Você me respeita. Porque eu não vou mais aceitar você falar desse jeito comigo. Não, você que me respeita. Você acha que eu sou o quê? Um banana? Eu sou homem de verdade. Eu que mando nessa casa, eu suspeito essa casa. Tá bom? Olha, Fred. Quer saber de uma coisa? Fica aqui discutindo sozinha, porque eu tô cansada. Eu tô farta dessas brigas. Todo dia a mesma coisa. Vai, vai sim. Ela tá achando que eu sou o banana igual o irmão dela, o pai dela. O que manda na minha casa sou eu. Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ei, vai ter um churrasco hoje na casa do Diego. O que você acha que a gente tá lá? Não, eu não quero sair de casa. Mas por que não? O que aconteceu? O que aconteceu, Fred? Aconteceu que eu cansei de ser humilhada pra você. Ah, pronto. Vai começar tudo de novo. É exatamente isso que eu tô falando, Fred. Eu já sei. Eu tô vendo o que vai acontecer quando a gente chega lá. A gente vai chegar e você vai achar, vai arranjar um jeitinho de me humilhar na frente de todo mundo. Tá, tá bom. Eu sei que eu não tenho o temperamento mais fácil do mundo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas, poxa, eu sou seu marido. Você tem que me dar essa falta de confiança. Vamos, eu te prometo. Não vai acontecer nada demais. Você já me prometeu isso várias vezes. Eu até tô cansada de ouvir. Mas você sempre termina me humilhando. Várias e várias e várias vezes. Mas olha só, você está sendo meio injusta comigo. Porque eu sempre te peço desculpas. E você acha que adianta? Você acha que é o suficiente uma desculpa depois de tudo que você faz comigo? Por que você não para e não pensa antes de falar ou fazer qualquer coisa? Faz isso. Tá bom. Eu prometo que eu vou pensar sobre o assunto, mas vamos lá, vai. Não, Fred. Não adianta. Não adianta. Não fica insistindo. Eu não vou. Eu tô decidida. Eu não vou. E olha, quer saber de uma coisa? Eu acho melhor você procurar um psicólogo. O quê? Um psicólogo? Mas, pera que um psicó... Você tá me chamando de... Não. Eu não tô te chamando de nada. Eu só acho que é o melhor a ser feito. É você procurar alguém e desabafar, contar o que tá acontecendo com a gente. Eu não preciso de psicólogo. Ninguém nunca na minha família precisou de psicólogo. Não vai ser eu que vou ser o primeiro a ir lá e todo mundo achar que eu tô... Fred, não. Ninguém vai achar nada. Olha, pelo bem do nosso casamento, é melhor você ir. Tá. Tá bom. Se você acha melhor eu ir nesse tal de psicólogo, Eu vou. Vou lá. Vou lá falar da nossa vida pra um completo estranho. Fred, ele é um profissional. Ele já tá preparado pra lidar com umas situações como essa? Tá. Tá bom. Eu vou nesse tal de psicólogo aí. Então pode... Pode marcar lá que eu vou. Oi, amor. Tudo bom? Nossa, meu amor. Eu tô tão orgulhosa de você que você conseguiu tomar essa atitude e ir até o psicólogo. Tá orgulhosa? Tá orgulhosa por eu ser um banana? Por eu ser um homem de verdade? Pra eu ter que ficar lá igual um besta lá, com dois homens lá conversando sobre o assunto nada a ver? Assunto que eu não queria falar? É isso que você tá orgulhosa? Meu amor, mas o que que é isso? Por que que você tá agindo dessa maneira? O que que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu é que eu tô cansado de ter que ficar ouvindo você. De ter que ficar ouvindo o que você tem, a sua opinião sobre mim, o que eu tenho ou não tenho que fazer. Quem manda nessa casa aqui só eu. Quer saber de uma coisa? Você. Você vai trabalhar no meu lugar pra pagar o dinheiro que eu gastei daqui ao psicólogo. Não é nada barato, viu? Fred, por que que você tá falando assim comigo? De novo você tá me humilhando? É só isso que você sabe falar? É só isso que você sabe falar? Você quer saber de uma coisa? Quem precisa de psicólogo aqui é você. Pra aprender a dar valor no marido que tem. Pra aprender valor nas coisas que tem, em vez de só ficar reclamando. Quer saber? Eu vou sair. Eu vou... Eu vou sair com meus amigos. É isso que você merece. Ficar aí sozinha. Por que que ele faz isso comigo? Por quê? Olha, me desculpa por mais cedo. Eu sei que eu fui grosso. Eu sei que eu passei dos limites com você. E aí, você não vai falar comigo? Vai ficar quieta? Eu tô aqui te pedindo desculpas. Fred, quer saber de uma coisa? Eu tô cansada. Eu tô exausta das tuas desculpas. E olha, quem é bom? Desculpa. Não é bom em mais nada. O que que você tá querendo dizer com isso? Eu não sou bom em mais nada? É isso? Quem é que sustenta essa casa? Quem é que te dá uma boa vida? Sou eu. Tá? Sou eu que te dou uma boa vida. E você aí só sabe reclamar. Ah, Fred, não é disso que eu tô falando. E outra, você sabe muito bem do que eu tô falando. Não, eu não sei do que você tá falando. Eu vim aqui. Vim me humilhar, pedir desculpas pra você. E você age dessa maneira? Pedir desculpa é se humilhar pra você, Fred? É, é sim. Você sabe como eu sou. Você sabe do meu jeito. E agora fica aí se fazendo. Ou você aceita ou você não aceita. É simples assim. Olha, Fred, eu tô cansada disso. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Dar um tempo? É isso que você quer? Se quer terminar? Então é o seguinte, eu vou te dar um tempo. Vou te dar um prazo de uma hora. Aliás, vou te dar o prazo de eu sair e voltar pra casa pra você pegar as tuas coisas e sumir daqui. Já que não tá bom, que você só sabe reclamar. Some, vai embora. Sempre assim, é sempre assim. É sempre assim. Meu amor, cadê você? Meu amor, cadê você? Não, não é possível. O que que eu fiz? É tudo culpa minha. É tudo culpa minha. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Tome a mão de sua comida até a gente bora pra casa pra comer alguma coisa que eu preste. Não, você que me respeita. Você acha que eu sou o que é um banana? Eu sou homem de verdade. Eu que mando nessa casa, eu que sustento nessa casa. Tá bom? É só isso que você sabe falar. É só isso. Você quer saber uma coisa? Quem que precisa de ter esse colômbro aqui é você. Vai aprender a dar valor no marido que tem. Vai aprender a valor nas coisas que tem. Gente, que só cai pra ela. Não quer saber? Eu vou sair. Eu vou sair com meus amigos. É isso que você merece. 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 Por que que ele fez isso comigo? Por que? Dá um tempo? É isso que você quer se alternar? Vai ser isso que eu vou te dar um tempo. Vou te dar um prazo de uma hora. Aliás, eu vou te dar um prazo. Eu saio e vou voltar pra casa pra você pegar as suas coisas e sumir daqui já que ele tá bom. Você só sabe ele pra lá. Sobe, vai embora. Não, eu preciso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Bom, gente, o que vocês acharam dessa situação, dessa história? É importantíssimo que um casal converse, que haja diálogo entre o casal. Não se pode deixar nunca chegar nos extremos. Tanto de um lado quanto do outro, não é verdade? Sim, procurar alguém pra conversar. Alguém próximo, um amigo, alguém da família, ou até mesmo um psicólogo, alguém que trabalhe na área. Eles são preparados pra isso, né? Vão saber exatamente como lidar com toda a situação. O importante disso é não ter medo, né? Não ter medo de falar, de conversar, expor o que você tá sentindo, expor o que tá acontecendo. Às vezes pode parecer fraqueza, né? Expor o que a gente pensa, o que a gente sente, o que tá acontecendo. Mas é essencial para que tenha um bom andamento a situação e qualquer relação. Então deixa aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam. E quando vocês estiverem passando por isso, lembre-se, procure ajuda. Não custa nada.